Música Estamos de volta apresentando um lindo projeto, um consultório feminino, né? Arquitetado e ambientado pela arquiteta Geórgia Suassuna. Geórgia, agora eu queria que você falasse sobre o projeto luminotécnico, né? A iluminação que é um elemento arquitetônico essencial nesse ambiente. É essencial, acho que a iluminação é a alma da arquitetura, porque ela valoriza, ela esconde, então ela faz todo um diferencial na hora de finalizar o projeto. O que foi que você pensou aqui? O que foi que você criou? Bem, aqui, assim, podemos ter, digamos assim, diferentes cenários. Então, na sala de exame, tanto ela pode usar, ela usa equipamentos que precisam de pouca luz, e outros de muita luz. Então, ela pode ir dosando a luz, de acordo com as luminárias que ela vai querer, para obter a situação ideal. E aqui nessa sala de consulta também? Aqui a gente jogou luz quente e luz fria. E também todos com LED, para não emitir calor, né? E o consumo sustentável, né? O consumo baixo de energia. E justamente para não ficar só luz fria, porque a luz fria é muito seca. Então, como a gente precisava de um certo conforto para a pessoa falar, porque termina você falando um pouco da sua vida, né? Acaba, às vezes, até se tornando amigo do profissional, né? Então, isso aí, tudo proporciona esse efeito psicológico de acolhimento e aconchego. Um acolhimento, um conforto visual. Para dar mais vida a esse projeto, um cantinho de verde ali, né? Pois é, a gente quis abrir para entrar luz no consultório. E aproveitando, a gente jogou verde com iluminação também, para valorizar também a noite, né? E um revestimento também cementício, para dar o acabamento da parede que fica ao fundo. Então, tudo tem uma preocupação para que fique em harmonia, funcional e belo. Esse projeto que você tinha falado antes, era uma simples passagem, né? Você teve essa grande ideia. Era uma passagem, exatamente. É uma grande ideia, né? Para você que tem uma passagem, que quer dar mais uma valorizada aí, uma humanizada no seu ambiente, nada como um jardim de inverno, né, Jorge? Pois é, um jardim. Nós, como não temos inverno, então fica esse jardim para entrar luz. Porque eu acho que luz é, eu acho que, vida, acho que mata as bactérias, já que a gente está no consultório, mata. Eu acho que lhe dá estímulo também. Eu acho que é bacana. Eu gosto muito de ambientes iluminados, naturalmente. Jorge, eu quero agradecer e parabenizar, né? Um lindo projeto. Viu quantas especificações num projeto de arquitetura. Claro que você tem sempre que ter a orientação de um grande profissional. Obrigada, parabéns. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E um beijão. A gente que agradece. Obrigada. 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 Obrigada.